E agora, confira a Blitz do Bahia Motor. Muitas pessoas têm medo de dirigir, seja antes ou depois da formação com a CNH. Hoje é matéria especial para você que tem esse receio e se pergunta como fazer para não ter mais esse medo. Fica ligado agora no Bahia Motor. Bom, e para falar um pouco mais sobre esse assunto, para você que tem medo de dirigir ou conhece alguém que sofra desse trauma, a gente conversa agora com o Elidio Almeida, ele que é psicólogo e vai falar com a gente um pouco mais. Elidio, para começar o nosso bate-papo, o que é que acontece com esse tipo de condutor? Algum trauma passado? Existe um motivo para que esse medo exista? O motivo sempre existe. Não necessariamente ele está ligado a um evento do passado, a um trauma do passado, mas muitas vezes um temor em relação ao futuro, dadas as dificuldades que as pessoas normalmente convivem antes de entrar em autoescola, antes de começar a guiar, medo de acidente, medo de assalto, e muitas vezes o terrorismo colocado para as pessoas quando estão iniciando essa prática na direção. O perigo que é estar ao volante, muitas vezes o trauma não está no passado, mas um temor em relação ao futuro. Na maioria dos pacientes, qual é o caso mais dito por eles, assim, que traz esse medo de dirigir? O temor no futuro. Muitas vezes a gente observa que as pessoas que procuram ou desenvolvem esse medo de dirigir em relação a acidentes, a traumas vividos no passado, direto ou indiretamente, é um caso infinitamente menor em relação àquelas pessoas que estão iniciando a prática agora e têm esse medo em relação a algum acontecimento em relação ao futuro. Então a grande maioria das pessoas que procuram tratamento para perder esse medo de dirigir, elas ainda sequer começaram a prática como condutoras, estão iniciando essa vida agora, então a gente pode afirmar com toda garantia que o temor em relação a qualquer acontecimento que possa acontecer na vida dela como motorista. Você como profissional, como um psicólogo, acredita que o método utilizado nas autoescolas da cidade, do Brasil, enfim, ainda é algo que pode ser melhorado para que os condutores não tenham esse problema? Sem dúvida nenhuma, mas acho que o trabalho das autoescolas isoladamente, elas não estão surtindo efeito para fazer com que a gente leve motoristas mais confiantes e mais seguros para o trânsito. É importante que cada um de nós, cidadãos, tenha também essa consciência de instruir e desmistificar alguns medos, principalmente os motoristas mais experientes, desmistificar esses medos nas pessoas que estão iniciando essa prática agora. Então acho que se todos pensarem de forma conjunta, associar com as técnicas que são implementadas nas autoescolas, nos cursos de formação de condutores, acho que a gente tende a formar condutores muito mais confiantes nesse trabalho conjunto. Como é que funciona esse processo pós-formação e com a presença desse medo, desses receios? Na prática, as coisas acontecem da seguinte forma, esses cursos de formação, eles apanham esses condutores novos e colocam mais prática em sua rotina no intuito de desmistificar esses medos. Porém, a gente verifica que essa não é uma técnica, uma estratégia altamente eficaz, porque não é uma questão meramente de prática. São medos subjetivos, coisas que dizem muito da subjetividade da pessoa, da individualidade dela. Então precisa, na verdade, se encontrar uma causa para aquela situação e trabalhar na desconstrução desse medo, desse pânico que muitas vezes as pessoas desenvolvem. Não é meramente uma questão de prática para desconstruir o medo. Há uma participação disso, mas na verdade a gente precisa trabalhar a questão da subjetividade e desconstruir como esses medos foram criados e trabalhar realmente na raiz do problema e não no sintoma, que é uma questão de prática. E o mais importante é que cada ser humano tem o seu problema e a sua individualidade, não é isso? Sem dúvida nenhuma. É por isso que a gente não precisa e não deve de forma alguma generalizar uma mesma estratégia para todos, visto que cada um tem a sua particularidade e o seu receio e aquela dificuldade específica. Você como profissional, como psicólogo, teria um conselho para quem tem esse receio e que, enfim, se pergunta o que fazer para tirar ele da vida? Ah, é claro que esse conselho talvez fosse mais adequado de pessoa para pessoa, mas no geral a gente verifica que as pessoas precisam desenvolver um pouco mais a sua autoconfiança. Obviamente a gente vive num mundo extremamente hostil, o trânsito é violento, é perigoso, a gente tem uma deficiência em estrutura urbana, em meio de transporte público, estacionamento, o trânsito por si só é algo muito estressor. Então que as pessoas, mesmo sabendo dessa realidade, ela desenvolva a sua autoconfiança para que a gente consiga se inserir nesse ambiente de forma segura, tranquila, sem desenvolver aí sintomas que acabam prejudicando a nossa vida, a nossa rotina. Caso esse medo persista, esse problema persista, digamos assim, com uma autoavaliação e não seja suficiente, é importante sim que o condutor procure um psicólogo antes até mesmo de um centro de reformulação? É importante, é importante inclusive que esse trabalho seja conjunto, que a gente, obviamente, a gente tenha prática, tenha orientação de como guiar de forma segura, tranquila, mas também a gente desenvolva a nossa autoconfiança, a nossa habilidade de tomar decisões rápidas, que são habilidades altamente requeridas para o trânsito e principalmente o trânsito caótico, como é o de nossa cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho